Vamos lá, gente. Eu tô com quem? Eu tô com... Jardim! Eu tô com... Jardim! É isso aí, é isso. Hoje à noite é pra gente dizer o quanto Cabo Frio, o quanto a região dos magos, o quanto o estado do Rio de Janeiro é grato a esse homem aqui. Ao mandato histórico que ele fez na LERJ, o mandato que ele pensou na região dos magos, não só na nossa cidade de Cabo Frio, mas na região dos magos como um todo, com a sensibilidade de um homem que veio da pobreza, que veio de uma comunidade no bairro da Camboa e que soube crescer na vida como político, como homem, como pai de família. E, Jardim, eu tenho muito orgulho, muito orgulho de verdade, de caminhar com você, de ser um companheiro seu, de aprender um pouquinho do que você sabe e ser um discípulo de tanta sabedoria e tanta história que a nossa região dos magos merece, de novo, o retorno de você da LERJ. Eu quero falar aqui uma palavra que é muito importante. É muito importante. Não é só compromisso, não. É competência. E em nome da competência que você tem o melhor mandato da nossa região. E é com a competência também que a gente tem aqui o melhor prefeito do estado do Rio de Janeiro que vai ser o nosso governador do estado. É isso aí! Com o Rio de Janeiro! É o que eu sou! Não tenha dúvida, o melhor gestor do nosso estado que fez a cidade de Rizzerói mudar de cara. A cidade sorri hoje, sorri de orelha em orelha e a graça é esse homem aqui. É isso aí! Eu não posso e não vou me estender muito, Jânio. Eu tenho um compromisso com o horário. Tá calor, meu mestre maior tá aqui, ó, firme e forte, um colosso. Glória a Deus! Eu quero agradecer a população por esse homem que vem nos iluminando sempre, sempre, sempre. E dizer, eu tô bom! Jânio! É isso aí! Agora a palavra pro futuro governador do estado do Rio de Janeiro!